Maravilhos TV O melhor do som automotivo Eu não tenho morre nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra vale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de lagoa encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra vale mais do que o olhar Meu coração que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu vim seguir no seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu quero agradecer a Deus Mais uma vez Por ele consentindo a salva O mais novo CD E a cinta da bataria Um abraço de Márcio José Valeu! Maravilhos TV O melhor do som automotivo O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar Nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José Em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar e falar O telefone você não sente a minha dor E me desmuda do jeito de dizer alô O telefone fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Essa vai especialmente Pra Cid e Tabacaria No fio Meu grande patrocinador Do CD de Márcio José Valeu Gravado em Mix Mania Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando Outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade Rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí E pra onde ir Marinhos Olha, perdido em altas madrugada Vou por aí Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando Outras emoções Vou por aí Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade Saudade Rasgando o peito Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Saudade Saudade Rasgando o peito Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites, frias, madrugada Vou por aí Vou por aí E pra onde ir Eu quero poder dar Mandar um querido Forte abraço A Marcel Alves E Léo Jair Marinho Cedê Tá no voo livre De um passarinho Tá no mar Assado Tá na brisa Tá no vapor Tá na chuva Que cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Bem te vi Num beija-vô Tá na mente Dos homens de bem Tá na luz Que vem do além Tá nos olhos Certo de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares E o rio que você planta Se pare Filho de nosso senhor Quem é ele A força maior A força maior do universo A planta que lima Meus versos Jesus Cristo Salvador Filho de nosso senhor Está na mente Está na mente dos homens de bem Tá na luz Que vem do além Tá nos olhos da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Tá na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão O abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares Dos rios Carcer, planta, cifares Filho de nosso senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que lima Meus versos Jesus Cristo O salvador Filho de nosso senhor Quem é ele O dono de todos os mares Dos rios, casta, planta, cifares Filho de nosso senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que lima Meus versos Jesus Cristo O salvador Filho de nosso senhor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade Depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena é morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade Depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Na desilusão É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade Depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Vai um abraço especial Pra toda a galera de Minas Gerais E de Salvador Um abraço de Márcio José E Néus Bahia E agradecer mais uma vez Cid da Bacaré Meu grande prato assinador Muito obrigado Cid Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão E a solidão Não duve Eu sou em mim O que fez você mudar Seus pensamentos O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Leva no churro a sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você Não me esqueceu E a solidão E a solidão Não duve Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Te entender De entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez pelo momento Que te fez pelo momento